E aí, o cabelo ficou bom, né? Ficou ótimo, curtinho, o jeito que eu queria, né? Amei! Oi, gente, tudo bom por vocês? Gente, mais um vídeo aí no nosso canal E não deixe de inscrever-se aqui E dar os seus likes aí pra gente, tá, gente? Porque isso aí vale muito pra mim, entendeu? Porque eu vou vendo como vocês estão gostando dos vídeos E vai me ajudando também a divulgar o canal, tá? Tem aqui, ó, em vermelho Se inscreva ali, tá? Que a gente tá aí, divulgando mais vídeos pra vocês E compartilhando com vocês coisas novas, diferentes E hoje eu vim falar com vocês sobre cabelo É um assunto que às vezes eu sempre mostro aqui Posto algumas coisinhas, produtos que eu tô usando E eu vejo que tem uma repercussão legal Vocês gostam E por que, né? Essa pergunta, por quê? Por que eu troquei a minha cor de cabelo? É... Ah, por que você não tá mais aquele louro platinado? Sempre tem umas perguntinhas assim Gente, primeiro lugar Como eu tava dizendo? Primeiro lugar Eu não tô mais louro platinado Devido a um problema dermatológico Que tava acontecendo comigo E que, ainda assim, eu não sei quando, assim, vou fazer ainda Tô querendo fazer algumas mechas Mas eu tenho que esperar a médica me liberar Pra ver o que que vai acontecer Por enquanto eu não tô fazendo Segunda coisa É... Eu... Aí pergunto Ah, você pintou o seu cabelo Qual a tonalidade? Eu dei uma tonificada no meu cabelo Então ele vai clareando ao ponto que eu vou lavando E ele vai clareando no decorrer do tempo Do período que eu estiver usando o shampoo Ele vai clareando no decorrer do tempo Outra coisa A tonalidade que a cabeleireira usou em mim Foi a 7.3 É... É um castanho, né? 7.3 Eu não entendo muito bem dessas coisas, gente No dia também Eu tava muito Pois eu acabei nem perguntando Só sei que é 7.3 E ela ficou de me passar E eu vou perguntar E qualquer coisa eu vou deixar aqui no blog No bloco de informações eu vou perguntar a ela Eu vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês E mais uma outra coisinha, né? Que eu sei que sempre vão me perguntar Quais os produtos que eu estou usando agora? Tipo, você tá usando... Olha aí, gente Como eu tava falando? Se eu estou usando um produto desamarelador Eu ainda continuo usando um produto desamarelador Vou falar uma palavra difícil e complicado Mas também tô usando outros tipos de shampoo no dia a dia Que eu vou mostrar pra vocês Tô usando até pra uma mesma marca Que eu tô comprando uma loja de produtos naturais Que eu também vou deixar o nome da loja Aqui no bloco de informações E onde eu tenho comprado esses produtos Lá pra... Que eu tô usando atualmente O desamarelador que eu tô usando É esse daqui da linha Fashion Tá? Esse aqui é o condicionador E esse aqui é o shampoo E também o creme de hidratação Que eu tô usando também é da linha Fashion também Desse daqui Já o dia a dia, né? Esses daqui, gente O desamarelador Eu tô usando uma vez na semana Já pro dia a dia Eu tô usando esse aqui O shampoo de Argan também Da linha Fashion E o condicionador Como eu tenho sócio aqui em casa Eles... Olha que o condicionador já tá lá, né? E o shampoo não Sociedade Filhos Filho Que problema E na hora de pentear Eu tô usando o creme de pentear Esse ativador de cachos ainda Do... Da Sala Online Né? O SOS Cachos de compro Ainda tô usando Porque o meu shampoo e o condicionador desse Daqui acabaram Então como eu já comprei aquele outro Vou usar aquele Depois eu volto pra esse Aquela coisa de revezamento Que a gente faz, né? Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse nosso bate-papo Aí falando um pouquinho sobre cabelo E por que que eu cortei Por que que eu não tô mais Pra acabar com todas as dúvidas? E eu buzina E continue se inscrevendo no canal Dê muitos likes pra gente Compartilhe esse vídeo E os outros também, tá? E até a próxima Um super beijo pra vocês Tchau 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 Tchau